Olá minha gente, mais uma vez participando do nosso programa, como acontece semanalmente, o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E nós abrimos o programa de hoje com muita tristeza, lamentando a tragédia que atingiu tantas famílias, quando uma escola em Realengo foi invadida por um psicopata, uma tragédia que vitimou 28 adolescentes entre mortos e feridos e também este assassino que invadiu a escola. Olha, nós imaginamos a dor dessas famílias, mas na verdade eu acho que o Rio de Janeiro, o nosso Brasil todo está em comoção, porque jamais no nosso país aconteceram tragédias como esta, que deixa a todos perplexos. Eu na Câmara Municipal, há aproximadamente um ano e meio, apresentei um projeto de lei que obriga a Prefeitura a colocar detector de metais em todas as escolas do município para evitar que pessoas armadas possam entrar nas escolas. Mas Gerson, você é psiquiatra e à luz da psiquiatria, como você vê este caso? O sujeito é um psicopata ou, como alguns chegaram a aventar, eles seriam extremistas com ideias ligadas ao islamismo? À luz da psiquiatria, nós podemos explicar isso com mais facilidade. O psicopata que tem alucinação auditiva, ele ouve um programa de rádio que está fazendo elogios a uma determinada pessoa e ela interpreta, o doente interpreta, que ela está sendo criticada e sendo acusada de ter cometido algum crime. E baseado nisso, ela toma atitudes incomuns. Há pouco tempo, nós vimos que lá nos Estados Unidos, alunos mataram colegas seus com armas de fogo, fuzis, e acabaram sendo mortos pelos agentes de segurança. E ficou constatado que eram psicopatas que tomavam atitudes incomuns. Nós aqui temos que olhar isso com muito cuidado, porque a própria irmã dele falou numa entrevista que esse menino, ele tinha atitudes esquisitas. O que é atitude esquisita? É uma atitude anormal. E a atitude anormal é baseada no que ele interpreta no seu ouvido. Ele pode interpretar ao contrário. Vou dar um exemplo. No meu consultório, uma vez, passei por um paciente que estava na sala de espera e falei para ele, você está muito gordo, precisa emagrecer. E fui para o meu consultório. Daí, em instantes, a enfermeira vem me dizer que o doente interpretou a alucinação auditiva que eu disse que ele estava grávido. E ele, sentindo que foi ofendido, correu para o seu automóvel, apanharam uma arma para me matar. Naturalmente, foi evitado que eu estou aqui. Isso pode acontecer com qualquer psicopata. psicopata, ele pode ouvir vozes ofendendo a ele, coisa que ninguém fez. Ele resolve se vingar, destruindo aquele que está ofendendo. Pode ter acontecido nesse caso. Tem que ser apurado direito. Qual é o motivo? O fato é que, dentro da família, pessoas que dizem que ele tinha comportamento estranho, é uma coisa que tem que ser apurado com muito detalhe. Olha, Tereza, olha, Gerson, este episódio terrível de Realengo sem dúvida alguma é uma das maiores tragédias ocorridas no Rio de Janeiro. Um sujeito alucinado, seja por que motivo for, um psicopata isolado, um psicopata a serviço de alguma atitude terrorista, seja lá como for, ele causou um estrago tremendo, desimou vidas humanas, feriu outras e traumatizou não apenas a cidade do Rio de Janeiro, como a do país. Agora, vejam como são as coisas. Se a Câmara de Vereadores tivesse há um ano e meio atrás aprovado o projeto da vereadora Tereza Berger, que determina a instalação de detectores de metal nas escolas, essa tragédia da semana que nós estamos encerrando teria sido evitada. Vejam só como são as coisas do destino. Pois é, Gerson e Pedro, eu acho que os fatos têm que ser apurados com maior rigor, saber realmente quem é esse indivíduo, a sua origem e o que ele vinha fazendo nos últimos tempos. Porque nós chegamos a ficar arrepiados quando vemos, por exemplo, matérias como a que foi publicada na Veja desta semana, mostrando o crescimento do terror em São Paulo, principalmente no Sul. Estes psicopatas muitas vezes se deixam influenciar pelas notícias que eles veem na internet e até mesmo nas revistas e nos jornais. Por isso que os fatos têm que ser apurados com muito rigor. Pois é, Gerson e Pedro, nós estamos, na verdade, em sinal de alerta, pois tomamos conhecimento da existência dessa rede de terror instalada no Brasil. E esta informação está registrada na CIA, no FBI, no Tesouro Americano, na Interpol e também na Polícia Federal, mostrando que extremistas islâmicos usam o nosso país como base de operações e até aliciamento de militantes. Nós tomamos conhecimento que, no Paraná, um único militante enviou 100 milhões de dólares para o grupo terrorista Hezbollah. Entre os vários brasileiros aliciados e enviados ao exterior para adotarem as doutrinas extremistas estão os paulistas Alan Shade e Anuar Peschli, acolhidos nos campos de treinamento de combatentes de Kaldan, no Afeganistão. Cabe dizer que o primeiro, o tal do Shade, é filho de um ex-deputado federal e sua família muito famosa no ABC paulistano. Terroristas de várias facções começaram a se estabelecer legalmente no Brasil e usando como tática ao assumirem a paternidade de crianças, filhas de mães solteiras brasileiras, ficando assim livres da extradição, pois passaram a ser pais de filhos brasileiros. A nossa Polícia Federal e o Departamento do Tesouro Americano investigaram oito terroristas que ocupam cargo de liderança em facções extremistas e o principal deles, conhecido como Príncipe, é libanês, mora em São Paulo e coordena extremistas do Jihad. São várias as investigações realizadas pelos serviços de segurança americano e brasileiro, citando como exemplo o do terrorista Abraem Suliman, sentenciado pelo Egito por participar do atentado de Luxor, foi preso em 1999, teve sua extradição negada pelo Supremo Tribunal Federal com a alegação de erros de instrução no processo. Este indivíduo é também acusado de arquitetar o atentado à Âmia, como vocês se lembram, e à Embaixada de Israel em Buenos Aires, e que matou, na ocasião, 114 pessoas. Hoje, este terrorista, Ibrahim, está livre e vendendo muamba na Foz do Iguaçu. É, Tereza. A omissão frente ao extremismo islâmico é característica também da diplomacia brasileira, que não reconhece a Esbola, o Hamas e as Farc da Colômbia como terrorista. Acredito eu, e tentando vender a imagem do Brasil com um paraíso tropical blindado contra atentados. Tereza, a revista Veja publicou assuntos semelhantes ao que estamos aqui abordando hoje. Fico, sim, muito preocupado com a forma dúbia como a Polícia Federal encara essa questão, que não apenas facilita o aparecimento de organizações extremistas no Brasil, como também cria grandes riscos para um futuro imediato, pois estas organizações têm como foco executar ações terroristas em grandes eventos. E aí vem a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Tereza, você veja em que situação estamos. A Polícia Federal, o governo brasileiro e nós brasileiros não podemos nos omitir e silenciar num caso tão grave, pois o nosso silêncio poderá custar muitas vidas. É hora de ação. Providências urgentíssimas, providências para ontem, como se costuma dizer, porque esta situação de base de ações terroristas e de abrigo a terroristas, comprovadamente, está se prolongando há vários anos. E providências concretas não foram tomadas, pelo contrário, quando o governo do Egito requereu a extradição do terrorista acusado de ter explodido a Âmia e a Embaixada de Israel em Buenos Aires e prédios em Luxor. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Negou a extradição. Então, eles continuam aqui agindo. A história está se repetindo. Vejam que, anteriormente até a isso, permaneceu no Brasil incógnito um dos maiores assassinos da história, Mengele, e que morreu por acaso numa praia e que souberam que era o homem procurado internacionalmente. Quer dizer, não pode ser, essa situação tem que ter fim e a Polícia Federal tem que agir. Não pode saber dos fatos pelos jornais, pelas revistas. Leva ao Ministério da Justiça e o governo tem que tomar providências. Olha, Pedro, o governo brasileiro absolutamente não tomou conhecimento dos fatos através de notícias em revista. Na verdade, as informações são da própria Polícia Federal. Agora, se o governo brasileiro não quer se posicionar porque infelizmente não aceita ou não considera estes grupos como terroristas, aí é uma outra história. Mas, minha gente querida, o nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Gerson e ao Pedro a participação no nosso programa e a você que está aí nos assistindo, que nos assiste há tanto tempo, há tantos anos, o programa. Eu e Você continua no mesmo horário todos os domingos às 12 horas aqui na CNT. Até o próximo domingo às 12 horas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho